Tá safe, tá safe, vou levantar o Dracarys, acho que ela vai na live. Ela tá dando W na... Eu falei, o Zé Ruela falou pra dar W2, mano. Zé Ruela! Eu falei pro Zé B2! A Lívia chega só, ela tem roupa. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Pô, você tem um double pallet aí. Pra não me zica, Dracarys. Pô, eu vou tomar um TP na boca que eu não vou ficar condenado, mano. Pô, o Vant tá muito safe. Cerra só pra mim que eu tenho o Egonon. Calma, eu tô ficando 9-9. Não precisa, levanta ele, levanta ele. Não, o Vant tem o Egonon, é a única chance. Essa é a única chance que nós temos. Baixa no Dracarys, pelo amor de Deus. Pais! Não, 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 não. E ela ficou no... Ela tá em mim. Ah, olha a peles que eu tenho, galera. Reset me, reset me. A Lívia tá com 30 com o Den ainda, mano. Ué. Ah, cara, desluga, eu levanto isso, hein. Não, eu tô na peles. Poxa, eu tô no TP, mano. Ela tá aqui, ela tá aqui, Dracarys. Caralho. Vou levantar o Gus, vou levantar o Gus. Ela saiu, hein. Nossa, ela não me viu. Ela vai expulsar, vai expulsar. Não, voltou, voltou. Não tá no cooldown? Ela tá me esperando, ela tá me esperando. Ué. E eu, guys? Foda. Vocês se viram aí. Ô, caralho. Para de me travar. Aquele molhão de ferro. O que você tem aí, o que você tem aí? Ô, Gus, você vai cair, caralho. Ô, não, o Gus. Calma, caralho. Você tá no main de porra. Eu não vou cair, não, caralho. Baixa ou sai, sai, sai. Ali vem a pesada. Nossa. Quem diria que essa freaky troll é boa, velho. Isso é louco. É pra caralho, mano. Tem o Dalio, ó. Tem o Dalio. Por que você não falou? Tô brincando, me salva. Meu Deus. Ah, não salva, mano. Tá legal. Gata troll, mano. Meu Deus do céu, mano. Tá bem que é SWF, rapaziada. E o Dash, perfeito. Eu tô indo atrás dele, olha. Nossa, ele tá focado. Usou até o Dash pra locomoção. Tá bem que é SWF, rapaziada. Você salva, salva? Salva, mano. Salva. Não sei. Isso é seu chefe. Puxa! Puxa! Puxa pra mim! Nice, nice, nice! 10 segundos e volta o Dash. Acho que ele não chega, não, mano. Tem a roupa, mano. Se cês deram pra lá. Ah, cê tem roupa? Ah, cê chega suave. Cê chega, cê chega. Cê dá dada. Nice. Hihihi. Não vou pegar o Gen do 9 por enquanto, que ela tá perto. Artivist no 2 e meio, assim. Ela chutou meu Gen do meio. Blinkou em mim no 2. Ah, não tem mais Artivist aqui, ó. Peguei o 9. Peguei o 9 em cima. Eu tô, tá comigo embaixo ainda, minha. Pode ficar tranquilo. Se ela olhar pra cima, eu aviso. Talvez blinque em você. É, a gente vai brincar. Não. Não! Nossa, amassado no meu Air to Ride! Tá comigo embaixo aqui. Vamos 4 em cima. Tá 4 embaixo primeiro. É. É. A gente recebeu a ligação de Minas Gerais. Tá o Bojack ligando. Amigo 1 embaixo. Daqui tá não, né amigo? Peguei o Gen do meio aqui, né? Vai, blinca meio. Vai, blinca meio. Vai, blinca meio. Como bate podre. Ah, papai de russouro. Quase não é, gente. Uuuuh, quase não é. Carne. 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 Carne de carneiro, vai. Ele não olha o seguinte, falar carne. 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 Ah, não tem pallet aqui, mano. Eu não vejo pallets. É, tem sim. Não tem não. Tem sim. F***. Tô vendo janela. Eu dupei a pedra. Ah, não. É que eu vi ao contrário aqui. Eu vou lá pro 3, mano. Eu vi errado. Eu vi errado. Eu vi errado, hein. Ele vai me givar, talvez. Não, caralho. Tá em mim. Ele vira em mim, cara. Não, tá em mim, não sei. Tá. Eu vou tentar lupar aqui, Ronin. Não, só faz o básico aí, mano. Então, da Chaser, esse é o básico. É, dobadon de lentidão, tá? Nossa, ele derrubou um pouco pra gente, mano. Toma um catch pra mim, que é o que eu faço agora. Um catch pra mim? Tô vendo papo ao do 3. Por que? É, por que você não aplica o tanque ao invés de ficar olhando? Ele não pediu o tanque? Ah, é assim. O que você tem aqui? Ele vai apontar a 4. O que ele fez? Ele tá carregando, mano. Tá aqui, tá? Eu fui pra Shack, eu fui pra Shack. Dá uma filler entre a Shack e a For All, o Vang. Mais por meio do mapa. Não, mas ele não vai ganhar a pegada, mano. e era para sair 3g na chase do vende vai tomando aí eu morro agora não tem que sacar a garrafa em vez de matar você tá sei se eu não sei se eu não sei se você não tentava um esse obrigado amigo e o gm ato e ele foi emenda ele virou em mim mano esse cara é maluco eu tô com 73 para mim aqui mano que isso eu tô com 91 na minha tela mano eu tô com 100 nossa ele tem aura mesmo um aura não vai fazer mais jeito não vai se fuder eu não tava ficar deixa eu abrir de novo mas deve tá 2 a 0 não 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 eu não joguei sério tá bom né e a tua usa manequim tech fala que não jogou certo foi no portal e nem fiz o portão da cheque para mim vou abrir para ele e aí eu acho que você faz tudo muito a missão não perdeu aqui no bagulho vai vir no ferro certo vou usar isso aí então bom saber que eu ia para o outro e eu não trabalhei hoje não não já o pé em casa nesse feriado posso girei com as perdi o portão você é burro eu acho que eu tomo risco eu vou dar a volta nossa eu vou dar a volta eu acho que você foi roninho demais agora eu achei que tinha pegado em ti eu ia ficar puto vai ficar em mim? vai ficar em mim? vai ficar com pouco vai ficar com pouco é legionzinho to de made for this não é possível não não eu me fudinho eu tenho todo um bro ele tentou irritar a janela do povo caralho ele é o maior mindgamer do universo 25 vai virar em mim, você vai virar em mim virou em você acho que ele vai dar pop isso aqui é a cura amigo ah então nem vai curar mano vai demorar pra fazer gente é bicho é que eu chego em palets cara, não tem palets nesse mapa tem sempre chego no 3 lá tem uma estrutura que simplesmente não tem palets Resilience Resilience muito zica tem no main ele me guivou eu acho, voltou pro geno avançado lá do 2 só com o control na main que eu chego em tudo tô andando aqui pra fora ele vai empatigar eu acho, tem a partida da main também vai você tá quase acabando quem tá vindo perto de mim ah não, vocês tão aí tem um 7 cara de ativo, cara de ativo, cara de ativo isso, obrigado tem um PLT tem um PLT do 7 aqui 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 pegou o gen da mãe nossa, o gen do 7 tá avançado em mal o 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 Tava tipo em 60, mas ta em 100 Tem o sprint E foi em você Foi em mim, foi em mim Tentar voltar até ali Vou botar aqui o copo por dia Você quer tanks? Liga meu rope Nossa, rope made for this, bora Vou pra check, abre o portão do 2 ali Eu abro Não, vou abrir aqui o do 7 Acho que você chega aqui quando eu abrir Ele vai dar bambuza e eu chego Tá 30 É, deu triple vault na check 50 Você abre? Abro Tá 80 Ele acho que é barbecue Não se mata agora Não é igreve, eu to aqui pra falar É bambuza É bambuza É bambuza É bambuza Caramba, sabia que o Bill É bambuza Deixa o... Cara, ele quebrou na... É verdade, se eu tiver machucado não cai? Não É bambuza Esse Bill Esse Bill aí tá pro crime mano A Lara tá seguindo de lanterna mano Deixa ela morrer Nossa, ele tentou me varar mano É no check A Lara tá seguindo Tô 7 Vai fazer gen, filho da puta Você tomou insta chase Achou a Lara, óbvio Fiquei piscando pra ela Olha a Micaela Nossa, o Lara vai dropar a check Não sei se eu deveria ter ajudado Não sei se eu deveria ter ajudado ele mano O cara tá seguindo com a lanterna É É, ele tá por onde? Ah, ele tá por lá fora Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Caralho, o cara parece um nhonho Parece um nhonho Muito obrigado Olá, meu amigo Posso me sentar? Pode Muito obrigado Obrigado É É É É Eu queria muito achar esse vídeo, cara Puta merda, velho Esse vídeo tá perdido no tiktok, essa zaruba já Uhum Se você pesquisa, você não acha no facebook Quer dizer, no youtube, mano Tá no trator, hein Eu dropei o trator, hein Ah, vou ficar nessa parte aqui Tô brincando, pode ir Puta que pariu, Drakaris Por que tu me foge desse jeito, mano? Por causa do bodyblocks que você me deu na ult Caralho, o cara guarda meu Não caio aqui, bilote Oh, tentou dar 180 Senta Porra, quase morri, mano Ai O cara me contou que tinha uma árvore ali Ele tentou derrubar a árvore com o martelo agora Acabou o overdrive, não cruza mais não Tem que vir na minha, hein O cara que ele vai farmar clipe aqui, menino O cara que ele vai farmar clipe aqui, menino Oxi Agora fodeu, hein O Dracarys, olha pro trator aí, mano A parte do trator Relaxa, mano Tamo aqui, pode Seu auxilio Seu auxilio Seu auxilio Acho que se ele não solta ele pega, mano Nem AG Кто Labou o overdrive dele, onde que o cara ta abrindo, será? Não sei Deixa eu ver se é ali, é ali No trator? Não No dois Oxi É dois Mano, estou brigando o covo aqui, porra O cavalo, ele deixou o 9 e nove Vou abrir agora Pode vir, meu amigo É olá meu amigo olá, vai dar body blocking lá sabe que o Drakash não é rancoroso nossa, perca que você não doa esse crouch ai eu morri